Concentração e foco. Não dá para perder nenhum detalhe. A cada início de safra é assim. Em todas as unidades da Coamo são realizados os dias de campo de verão. A pesquisa fundamentada na fazenda experimental é aprimorada para cada região. E assim como em outras regiões da cooperativa, a unidade de Manuel Ribas, no centro-norte do Paraná, realizou recentemente o Encontro Técnico de Verão. Um evento aguardado e valorizado pelos cooperados. Os encontros técnicos são de grande importância para todos os cooperados que a gente consegue ver na unidade que a gente atua as variedades que vão bem, as novas tecnologias e posteriormente a gente consegue debater com assistência técnica qual o melhor material que a gente pode posicionar. Mais de 200 associados participaram do dia de campo e aprenderam mais sobre variedades de soja, cooperativismo, o meio ambiente e a qualidade dos fertilizantes. Manuel Ribas é um entreposto que tem uma massa muito grande, principalmente pequenos produtores e eles acreditam muito nas recomendações, na assistência da cooperativa, nos serviços que a cooperativa oferece para ele, não só a Coamo, mas também a Crédito Coamo e isso se reflete na presença em eventos como esse, que ele atende ao nosso chamado, porque ele tem a certeza que ao chegar aqui ele vai voltar com informações, com novidades, tanto técnicas quanto cooperativistas. A pesquisa é fundamental para o desenvolvimento, mas só faz sentido se atender à demanda do produtor rural. E são em dias de campo como este que é possível refinar os estudos de acordo com o clima de cada região. Com um formato diferente, o evento superou expectativas. A tecnologia nova, 32 variedades novas, uma forma de adubo ali, o rapaz explicando para nós como é que, para não ficar para trás, sempre ficar informado do ISG também, um conhecimento aí. E a gente agradece em nome dos cooperados, todas as tecnologias, as parcerias das empresas que vem trazendo aí para nós, para a gente levar para o campo. Isso aqui para nós é muito gratificante. Nós tínhamos hoje uma expectativa aqui de 200 cooperados, isso superou e muito. Mostra também a participação do cooperado aqui de Manoel Ribas nesse evento, que é o nosso dia de campo. Isso aqui, na ponta, vai ajudar muito a tomada de decisão do cooperado junto ao agrônomo no planejamento da próxima safra. Então, escolher a variedade correta, uma variedade que se adapte a essa região. Isso que é importante desses dias de campo, no local realmente onde o produtor faz o plantio. tem um tempo, no local. Então, escolher a essa região. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.